Oi, amigos do YouTube! Tudo bem, meus amores? Queria que vocês observassem, tá vendo os meus móveis? Meu armário, minha estaleira, são os móveis assim, mais escuro, né? Mais rústico, e eu tenho essas cadeiras abertórias, que eu tenho vídeo aí no canal falando tudo sobre ela. Eu adoro essas cadeiras. Esse assento no branco veio nela, mas eu queria mudar. Comprei dois assentos diferentes, essa nesse tom, hein, que eu vou deixar o nome pra vocês, é tipo um bronze, né? Alguma coisa assim. E também uma preta. Eu achei a qualidade tão boa, e queria dar essa dica pra você. Se você tem uma cadeira abertórias, não sabe, ou tem vontade de comprar, você pode estar comprando assento de outras cores e tá sempre trocando, né? Você pode estar trocando, porque às vezes você quer dar uma mudada, né? Você quer mudar o ambiente, você troca o assento e não precisa trocar a cadeira. Então, é uma opção. A qualidade desse assento que veio na cadeira é um pouco baixa. A qualidade da cadeira é show, mas o assento é um pouco inferior a esse outro que eu vou compartilhar aí com vocês. Encaixada por baixo, essa que veio, ela veio com velcro. Tá vendo? É velcro. A outra já é em botão. Olha, aqui ela já tá no lugar, tá vendo? Por baixo você coloca e aperta e não fica andando. Aí ficou desse jeito. E corrigindo a cor é cobre, tá? Não é... Falei, bronze é cobre. Olha os detalhes de diferença de um assento para o outro. O assento branco que veio, né? Junto com a cadeira. E esse, que é de outra pessoa, que eu vou deixar pra vocês o link. A qualidade dele é muito melhor, gente. Eu amei. Ele é um cobre e ele tem um brilhozinho, assim, bem de leve. Se vocês observarem bem, ele tem um brilhozinho. E ele vem com esse botão. Aí, você prende por baixo da cadeira e não fica aquele assento saindo. Já o branquinho, como eu falei, é com velcro. E achei, assim, ele mais fininho. Como eu falei, a qualidade é inferior. Mas você pode estar variando aí, gente. Lá, ele faz de várias cores. Ele faz amarelo, ele faz azul marinho, ele faz vermelho, tá? É uma variedade de cor. Como, aí, eu quis as cores mais, assim, opcionais, né? Que é branca. Esse tom que eu quis, o cobre, que é pra ele poder... Eu acho que ele combina um pouco mais com os meus móveis, né? Da copa aí, que são móveis mais escuros, né? Uma madeira. Então, eu acho que fica legal pra mim poder estar variando aí também. O preto eu quis porque eu tenho um sofá preto. O dia que eu quero trocar, eu troco. Olha a diferença. Coloquei um na cadeira e o outro na outra. Pra vocês verem até a diferença de tamanho. Que esse cobre, ele é maior. Ele cobre mais a parte que você vai sentar do que o branco. Olha o espaço que tá em volta do banco. Do branco, tá vendo? Então, assim, até nisso ele é mais largo dos lados e um pouquinho mais pra frente. Então, assim, fica até mais confortável pra você sentar. E ele faz o encosto também, pra você encostar se você quiser. Olha aí no lugar como é que ficou. Não combinou? Eu gostei. Comenta aí. Fala pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Uma dica aí pra você que tem essa cadeira ou queira comprar, você tem essa opção aí. De tá comprando outras, né? Assentos e mudando e variando aí, né? No seu ambiente, nessa cozinha. Que essas cadeiras também podem ficar em varanda também. Não só em cozinha, como varanda. Aonde você preferir, né? Porque a sua casa é você, é quem faz ela ficar como você gosta. E é isso. O meu espelho também, tá vendo? O meu espelho é de madeira. Então, acho que combinou. Meus amores, eu tô ficando por aqui. Não deixe de curtir, dá aquele like. Se inscreve se não é inscrito. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.